Música Ai gente, que legal, o Google colocou um monte de bolinha aqui, porque é meu aniversário Ai que fofo, obrigado Google Agradecimento de Debian Receitas ao Google De Debi, né, no caso, ai que bonitinho, olha, a velhinha com estrela, ai que fofo Ai, quis mostrar, achei muito legal, dando início aí ao vlog de nível da Debi Música 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 Oi gente, então hoje é meu nível, vou começar com a entradinha que eu filmei do Google, que tem a letrinha com bolo que eu filmei ontem, e a fotinha, aí hoje eu já fui acordada com um presente, esse é da Priscila Brito, esse aqui é da Itaici, e essas panelinhas que eu ganhei, da Érica Camarga, porque lá no Face é outro nome, e a gente tava fazendo outras coisas, eu tava lá postando as fotos no Face, fazendo, e ontem eu fiz no meu sobremesa, eu não gosto de fazer bolo pra mim mesma, então eu fiz aquele geladinho de limão que eu já ensinei no canal, que se o Ian lembrar, né, que eu acho difícil ele lembrar, né, e pôr a receita, eu lembro, eu sempre falo, ele põe pra vocês, mas se ele não pôr, coloca assim, geladinho de limão, bebe, ó, vai sair nessa receita magnífica que eu vou mostrar pra vocês agora. Ih, ih, peraí, a gente comeu um pãozinho, né, com presunto e queijo, tomamos um refresco, e de noite a gente vai fazer um churrasquinho, aí a gente vai tá mostrando pra vocês, né, Ian? Ai, que chato! Eu tenho duas pessoas pra mandar parabéns, eu não anotei o nome, uma tá no grupo que me pediu e a outra... Tá no meu. Tava nos comentários, faz aniversário hoje também. Isso. Então, se eu esquecer de ir lá ver o nome do Ian também, é, eu já tô desejando parabéns, é você que me mandou lá no grupo e no... No meu. Nos recadinhos do Ian, parabéns pra vocês. E também é ficar feliz e dar parabéns pra uma pessoa que tá casando hoje, que eu esqueci o nome também. É, é verdade, ela tá casando hoje. E depois eu vejo lá, que tá no meu e da Débora. E antes de eu cortar aqui, eu quero dizer, porque eu recebi muitos comentários no Face, tô recebendo ainda, são 10 para as 3 da tarde do meu aniversário, e tem muitos recadinhos, tem gente mandando um e-mail, pedindo desculpa no inbox, no e-mail, que não pode me enviar um presentinho. De jeito nenhum, gente. Gente, me pedindo desculpa, Débora, me desculpa no poder, jamais me peçam desculpa, sabe, por parte de presente, porque o que é mais importante pra mim é vocês pararem um tempinho e ir lá digitar pra me mandar uma felicidade, sabe, de aniversário, essas coisas, isso é mais importante, isso é mais importante de qualquer presente no mundo. Com certeza. Isso é mais valioso na nossa vida. E muito valioso, eu tenho os teus olhinhos, eu gosto de pegar. Ah tá, pode desculpa, pode desculpa. Então eu quero dizer pra você, não me peça desculpa, eu tô muito feliz com todos os comentários. Não fez página, grupo, YouTube, onde mais? Ah, é no meu, é tudo, eu tô no quanto é lugar. Eu tô me mandando mensagem, agradeço a cada um de vocês e não me peça desculpa por, ah, eu não posso mandar um presentinho, isso não é? De jeito nenhum, não mesmo. O importante é esses recadinhos que vocês mandam pra mim, que é muito mais valioso também, tá? É. Então vamos aqui, né, agora a maldade, né? Não é aí? Ai que maldade boa, gente. Agora que eu tô filmando, eu quero ver se vai desenformar bonito, né? É que ela não filmou desenformando. É. Aí eu sempre faço assim, ó, tá bem durinho, eu faço assim pra entrar ar. Tá vendo? Vamos ver se ele não vai me decepcionar, porque essa parte aqui que é o problema. Ai gente, é uma delícia essa sobremesa. Eu ia vir lá no Face. Foi, do Heitor Garcia. É, ele fez eu fazer lá no meu canal, já tem. Por favor, por favorzinho. Faria. Só mais uma vez a faca aqui, sabe? Mas que sorte legal. Não, 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 não. Faria. Não soltou ainda, gente. Meu Deus. Por favor, é meu nível, faz. Fazer assim é melhor, né? Se você for satisfaz, vocês vão rir até de mim, né? Agora, pra ficar bem chato, vamos lá. Limãozinho. Não põe muito. Ah, Ian, para. Eu não gosto. Azarçudo. Vocês viram, né, gente? Fala aí, aniversário da Debbie. Ian, você não gosta de canela, eu não gosto de nada, Ian, não. Ian é um chatão. Virar de assim, porque tá caindo mais fora do que em cima. Isso aqui dá um tchan, dá um saborzinho tão gostoso. E o Ian é tão chato. Ian é chatão nisso, gente. Lá dentro. Manda ele tirar de cima, não é mesmo, gente? É, eu vou tirar do meu. Tá caindo aqui no buraco, deixa eu ver. Aí, a noite, vai ter muita maldade pra vocês. Apesar de que eu tô falando, o Ian lembrar de Paulinho, o vlog é do meu canal, eu tô ficando louca. É, não, é do meu também. Não. Eu roubava a imagem. O seu, você vai filmar depois. Eu roubava. Esse daí é do meu nível, que eu prometi pra Débora, pra essa menina, que eu ia gravar. Então, Ian cai fora. Tá, gente? Ian cai fora. Bom, né? Não sei se eu deveria dar o primeiro pedaço pro Ian, não. Olha, esse tá bem gelado, hein, Ian. Esse tá. Vocês viram, né? O pedaço que eu peguei aqui, né? Ó. Ó. Tadam! Nossa! E esse primeiro pedaço, né? Assim. Bem lindo. Vai pro Ian! Vira pra cá por causa da luz. Opa. Agora ele vai, sabe, de novo, né? De novo. Fazer a palhação. Olha o escurinho. Olha como é que ficou consistente, gente. Ó o escurinho, ó. Eu. Quero aqui. Eu. Né? Quero aqui. Desejar um feliz aniversário pra essa pessoinha que tá do outro lado. Eu. Eu aqui. Quero dizer que eu te amo demais. Muito. Que você é a pessoa mais importante. Prova, vai ter que comer um limão tudinho. Que você é a pessoa mais importante da minha vida. Você pode ter certeza disso, tá? E eu te amo, te amo, te amo muito! Ótimo, obrigada. E, né? Lógico. Vocês viram, né? Agora ele vai fazer a maldade, eu tenho que ficar olhando. Ah, né? E gelado, assim, deve estar esplendoroso. Né, Ian? Como é que tá, Ian? Meu Deus. Meu Deus, Ian. Isso aqui é divino. É, né? Tô feliz com o meu geladinho de limão, porque eu não queria bolo. Eu queria essa sobremesa refrescante. Gente, isso aqui é maravilhoso. Porque tá calor pra dedéu e isso daqui calhou na hora certa. Me perguntar nada, pode pôr de outro sabor. Pode pôr abacaxi, morango, maracujá. Pode fazer o gosto que você gostar, tá bom? Então eu vou comer, né? Minha sobremesa, lógico, né? E depois, mais tarde, a gente volta com as maldades também, tá bom? Até daqui a pouco. Hum, hum. Gente. Oi. Oi, eu vou sair na hora. Eu vou usar as panelinhas que eu ganhei. Isso vai pro vlog de Eva Bebe. Aqui é o Ney, é oi, gente. Peraí, gente. Eu vou usar a panelinha e também vai no vídeo da Erika. Eu uso nas panelas que ela me deu. Aham. Gente, dizem que não precisa pôr óleo. Tô pôr só um pouquinho mesmo. Só pra dizer que eu não coloquei. Vou fazer o arroz normal. Tem alho, cebola e cebolinha e salsa. O Ian trouxe ontem, eu já deixei tudo picadinho e coloco no congelador pra não perder. Vem aqui, vem pra dentro. Vou fritar. Deixa eu fritar aqui. Eu já ligo a câmera de voz, não vou ficar parado olhando pra nada. É, isso é verdade. Peraí, gente. Tia, amor. Tá, segura aí? Peraí, gente. Eu já refoguei. Refoguei super rápido. Gente, essa panela pega... Agora eu vou pôr o arroz. Esquenta rápido, né amor? Tem duas xícaras aqui. Aí outro dia perguntaram o que eu uso pra deixar o arroz amarelinho e tal. Ó, é sazão de legumes. É o amor de legumes. Que aí vocês tomem cuidado com o sal. Sim. Porque é preciso dele não salgar, mas pode ser que pra quem não pode é perigoso ficar pondo muito sal, mas não é bom. Dou uma refogadinha, 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 linhadinha, linhadinha, linhadinha. É doidinha. Você fala, põe aí. Ó aí, não gruda, porque o arroz tá dançando aqui, ó. Olha aqui, gente. Não, não gruda mesmo. Olha que loucura. Uh, ó. Uh. Não gruda. Ó, essa daqui ganhou da Tramontina, hein? Ganhou. Eu tenho costume, quando tô refogando, colocar um pouquinho de nada. É perguntado pra mim o porquê. Porque, além de dizer que ele deixa soltinho, ele também sobe aquele cheirão na casa. Aí deixa fritar um pouquinho o arroz. Eu pus dois xícaras de arroz, eu vou colocar quatro de água. Porque dentro do grão, às vezes, estiver muito duro, aí é quatro e um pouquinho, né? Vamos usar a nossa leiteira, que veio também na cordela. Ó. Hum, que legal. Ó. Vamos acertar o sal, vou fazer meu arroz aqui, de esperar ele cozinhar. Eu fiz uma salada de batatinha pro churrasco, fazer um arrozinho. A carninha assada tá bom demais. E tá ótimo, gente. Põe o sal. Hum, acho que foi muito. Muito. Aí. Só um pouquinho. Bom, a gente tenta diminuir ao máximo o sal. Tamo, tamo. Mas agora, no calor, gente, pressão aí, tudo das pessoas, não é bom. Vamos lá. Mas também, comida sem sal também, ninguém me ajuda. Aí eu deixo assim, semi-tampada. Porque não pode tampar de tudo, porque senão, assim, ó. Senão, ela ababa tudo, ela ferve que nem leite. É, o arroz faz isso, viu? Aí, ferveu, eu tiro dessa boca grande, eu ponho naquela pequenininha ali. Porque aqui eu tô nessa boca grande, assim, ó. Isso. Aí eu passo pra aquela pequenininha, vai ficar de 15 minutos ali até começar a grudar. E eu volto pra mostrar. Então, até já, gente. É, gente, um detalhe. Essa panela não gruda mesmo. Não. Ó, o arroz já tá fazendo... Ó. Escuta. Estão vendo? Baixa aí. Não tem mais água. E, ó, ele não gruda. Olha isso aqui, ó. Ó. Olha, surpreendente. Meu Deus, amiga do céu, olha. Meu Deus. Que panela. Eu não tenho nem o que dizer, só tem a agradecer. Eu vou desligar agora. Isso. Ó, desliguei. Fora esse cabo, né? Magnifiquei. Não queima a mão, gente. Ele é curvado, ó. Peraí. Ó. Tá vendo, ó? Ele não queima a mão, gente. Agora, eu costumo deixar o arroz estampadinho, assim, uns 10 minutinhos antes de mexer. Aí eu venho com o garfo aqui e mexo. Isso aí. Viu como ele fica amarelinho? Um sazonzinho de legumes. E o cheiro. Ah, meu Deus. Agora, enquanto ele cresce aqui, eu vou organizar a churrasqueira pra acender ela. Isso. E já voltamos. E você volta. Tchau. Voltamos. Ó, gente. Eu que sei acender churrasqueira nessa casa. Com certeza. Eu não sei, não. Olha aí. Olha a minha mão. Aí. Opa. Vim dar um abraço de feliz aniversário em mim. Aí, viu? Olha lá. Ah, ah, ah. Viu? Tudo bem? Tá acento? Tá ali, ó. Aqui, ó. Vem por cima. O que você vê? Olha aqui por cima. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Olha lá. Tática de guerrilha, gente. Lavar a minha mão comigo. Já voltamos, tá? Tchau. Aqui, gente. Fechar com chave de ouro o meu nível. Linguiçinha. Carninha. Ali tá assando mais. Olha lá. Cebola que eu adoro. Molinha de churrasco. Arrozinho que nós fizemos. Refri. Aqui o praquim do Ian. Batatinha. Salada daquela de batata de festa. Que já tem no canal. E aí, se nós vamos filmar o Ian. Fazendo uma maldadezinha pra vocês. Com a luminária aqui. Porque senão, só a luz da garagem não vai. Só a luz da garagem não vai, gente. Vai. Vai. Pra todos vocês, essa maldade. Obrigado pelo carinho. Por todas as mensagens. Por tudo que vocês, assim, dizem, né? De Debian. Esse amor e esse carinho que vocês têm por nós. Essa maldade vai pra todos vocês. Grupo, face, página, YouTube, canal. Tudo. Pra todos vocês. Um grande abraço. Obrigado aí. Obrigado mesmo. Uma coisa ainda pra Débora. Muito obrigada. Viu? Então. Um beijo. Vem até. Tchau. Terminando aqui mostrando esse pratinho. Tchau. Ah, corta a linguacinha pra ver. Hum. Depois vocês falam que eu que sou malvado, né? É, corta a linguacinha, né? Assim, né? Olha lá, ó. Bem douradinha. Do jeito que a gente gosta. Essa vai pra Claudinho e pra Débora Moraes. Que ficaram me provocando, né? Ó. Ó. Olha pra vocês, ó. Que delícia. Olha. Beijos. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.